De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, o Brasil ocupa o quarto lugar no ranking da população mundial de pets com 106 milhões de bichinhos. É muita fofura espalhada por aí. E o que não falta são serviços de banho e tosa, mas é preciso o cuidado. Em primeiro lugar, o dono, o proprietário de cachorro, deve procurar um estabelecimento que tenha alvará sanitário, procurar conhecer as instalações do banho e tosa, do pet shop. O proprietário deveria frequentar, visitar antes do estabelecimento, verificar a limpeza do estabelecimento, a capacitação técnica do pessoal do banho e tosa, do banhista, do tosador. De acordo com o Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais, hospedagem, banho, tosa, procedimentos cirúrgicos, aplicação de vacinas, consultas e vendas de produtos específicos para os pets, devem ser oferecidos apenas em estabelecimentos com pessoas habilitadas para esses serviços e com o veterinário responsável. É importante, sim, estar a presença de um veterinário no estabelecimento, até mesmo porque se acontecer qualquer acidente, que isso pode acontecer, apesar de raro, mas pode acontecer, tem um veterinário ali para dar apoio, dar suporte nessas situações. Carolina tomou alguns cuidados antes de escolher o pet shop ideal para a Milka, de 5 meses. Então, eu acho que o pet shop ideal tem que ser bem higiênico, né, tem que seguir as condições higiênicas. E eu acho que, assim, as pessoas que atendem também fazem a diferença, porque tem muito pet shop que o cachorrinho volta machucado depois do banho, então volta com pulga, carrapato. E é complicado, porque pode trazer doença, infeccionar, então a gente tem sempre que escolher um lugar que atenda essas coisas. Pelo cuidado que Carolina teve em escolher o lugar, Milka não reclama muito de ir tomar banho. Nunca vi cachorro gostar de veterinário, de pet shop, e ela chega, faz festa, brinca com todo mundo. É bem bacana o atendimento aqui. Ela gosta de todo mundo. E os mimos são muito, gostosa, banho, secador de pelos e até um lacinho na cabeça. Mas nada melhor do que ver o dono vindo buscar.